A dupla chegou algemada na seccional da Nova Marabá, levada por policiais do grupo tático da Polícia Militar. Eles foram presos durante uma abordagem a este veículo com placa do estado do Maranhão, tendo como refém o motorista de um caminhão baú, que teve a carga de secos e molhados roubada pelo restante da quadrilha. Com eles, a polícia encontrou apenas o tacógrafo do veículo, o que foi suficiente para levantar as suspeitas dos PMs. No porta-mala, foi encontrado esse tacógrafo, que é de caminhão. Foi feita indagação para o motorista que esse tacógrafo tinha comprado no hiperposto. No momento que ele falou que era do hiperposto, que comprou, eu digo, isso aqui é crime de receptação. Aí lá tinha a terceira pessoa, e a terceira pessoa falando com gesto, a gente começou a entender que estava sendo sequestrado. A gente, no momento, foi dado voz de prisão, aí fomos atrás do caminhão, conseguimos encontrar o caminhão do motorista, só que falta a carga. Então, a carga estava sendo descarregada em algum local, e o motorista passou, acredito, a noite toda como refém desses dois elementos. De acordo com o motorista, os criminosos começaram a agir por volta das 5h30 da tarde na BR-155, próximo ao município de Eldorado dos Carajás, onde ele teria uma entrega para fazer. A carga que vinha de Conceição do Araguaia estava aliada em 63 mil reais, segundo o motorista. Ele ficou em poder dos bandidos por cerca de 20 horas, até ser libertado pela polícia. Passou por mim, eu estava na estrada lá, que é a estrada cheia de buracos, me pariu comigo, depois do Golgó da Onça, uns 10 a 15 quilômetros, pediu para que eu parasse. Eu parei, assustado, pensei que podia ter sido fechado alguém e tal. E mandei eu descer do caminhão, já me colocou no carro e já segui em frente com o caminhão. Abraão Vieira Filho e Bruno Francisco Souza da Silva negaram a entrevista à imprensa, mas disseram que são da cidade de Imperatriz do Maranhão. Eu não sei de nada, eu vim com ele aqui. Só falo diante do delegado.